Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à nossa proposta que visa, em rigor, manter a pré-existência normativa decorrente do Regulamento das Custas Processuais, o que nós pretendemos é que, com a proposta que estava de supressão da intervenção mediadora do juiz de direito, em casos pontuais, é que, em casos pontuais, poderia conduzir-se a um aumento irrazoável das custas processuais. Ora, a nossa proposta, com a sua expectável aprovação, poderemos assegurar que, em caso algum nesta matéria, haverá, em 2017, alguém que possa ser coagido a suportar maiores custos do que aqueles que hoje suporta. Continuará, pois, a ser ponderada a especificidade da situação, a complexidade da causa e a conduta processual das partes, para se admitir de forma fundamentada a dispensa de pagamento do remanescente da taxa de justiça. Portanto, em síntese, o acesso à justiça não resultará mais oneroso. Muito obrigado, Sr. Presidente.